Vamos falar bem nesse momento aqui, Arruda Show. Estou com o ex-prefeito João Ponte da cidade de Maçapê. Vamos colocar os destaques que nós estamos chegando aqui no ano de 2018. E as novas para o nosso Maçapê, o Brasil, que nós estamos se preparando para muitas coisas boas. Nós estima aqui que o Maçapê precisa estar sempre com as pessoas políticas, que estão sempre no dia a dia trazendo destaques ao nosso município, trazendo aquelas coisas boas para o nosso município. Como já existe uma pessoa que já vem atrapalhar há muito tempo com o ex-prefeito Maçapê, tem muita coisa boa para deixar na expectativa agora em 2018. Arruda Show, só falar bem. Vamos ver agora as palavras do ex-prefeito João Ponte, que se encontra aqui em Maçapê. Boa tarde, meu grande amigo João Ponte. Vamos falar nesse momento, essas coisas boas que estão chegando na política. Boa tarde, Arrudinho. É um prazer enorme falar com você. Um prazer mais ainda estar aqui com a sua mãe. Boa tarde linda. A Cacauzinha, gosto muito dela, adoro a pizza lá na casa do restaurante dela. Estou aqui com o meu amigo Marcos, meu fraterno amigo Marcos, pastor também Pareter, que sou um bom cunhado. Estou aqui revendo o Maçapê e resolvendo alguns problemas pontuais. Estou aqui revendo os amigos. Muito bem, até agora foi só as palavras básicas do ex-prefeito João Ponte. Arregula Show, um bom cunhado. Arregula a ver isso. Flora X-Ponté, parente, endigfiero… A C���io de Ren光!